A Fiat acabou de lançar o 500X, o que já muitos consideram o meu carro da Fiat de sempre. É um carro que diria que é icónico, elegante, atrativo, com grande poder, que merece ser testado e que tem-o aqui para poder experimentar. Consulte-me atónio.neves.com Espero por si. Até já!